Quem quer a galinha quer os pintinhos, então que cuide. Não, mas não é assim não, também não. Acho que tem, ele tem que ficar em casa tomando contos filhos pra mim pro baile mesmo, não tô nem aí. Será que ela está ou não está? Ele não tem que achar nada, quem tem que achar...